Oi, gente! Previsa mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam bastante. Porque é um vídeo falando da nossa vida. E vocês estão tudo putriquês, vocês gostam de saber da vida dos outros. E eu tive que contar mais um pouco sobre a nossa vida. Eu não gosto nem de saber da vida dos outros. Quem é que foi ela? Não. Gente, ó, o vídeo de hoje é uma tag. Quem mandou pra gente essa tag foi a Cristiane Souza. Obrigado, Cris. É uma diretora do canal. É legal, é isso mesmo. Porque ela manda várias ideias de vídeo pra gente fazer. E é um vídeo conhecendo mais o Trisal. Tô fanho? Tô fanho. Faz tempo tô fanho. Tô suado. O que é que tô? Todos estamos. Tô cortando grama, limpando o quintal. Mas a gente tá aqui gravando. E eu tô bonito como se. A gente tá com certeza como se tivesse acabado de tomar banho. Mas não de amor, hein? Tô trabalhando mesmo. Tô cortando grama. Bom, mas antes de ir pro vídeo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre a gente, ou tiver alguma sugestão de vídeo também, coloca aqui embaixo nos comentários. E não esquece de adicionar a gente nas nossas redes sociais, que também vai estar tudo aqui embaixo. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de ter o quê? Pinhetinha. Pinhetinha. Burley, amor. Gente, olha só ver a vinheta. Tinha de que não abatou. Eu tô colocando músicas aleatórias nessa vinheta. Eu sei que, tipo, tá ficando nada a ver a vinheta junto com as vinhetas e tal. É, que a gente sempre tem novidade pra vocês. Porque eu tinha feito uma vinheta super original num aplicativo que eu sempre uso. Só que daí, o YouTube veio e falou que tava com um negócio de direitos autorais. Enfim, aí eu não consegui mais usar aquela música, mas a vinheta ficou boa. Aí agora eu tô usando várias músicas, tipo, e vocês escolhem. Pra não enjoar. É, quando ficar bom, vocês falam, ó, essa música ficou legal. Mas quando não ficar ruim, não precisa falar. Quando não ficar bom, também não precisa falar não. E eu já vou perceber que... Quando você vai assistir um vídeo com uma música, elas falam, nossa, vinha aqui com essa música, eu não vi ainda. Você sabe que é um vídeo que você não assistiu, linda. Isso, verdade, boa, verdade. Bom, vamos lá. Conhecendo mais o Trisal. São algumas perguntas, eu vou fazendo as perguntas, e aí eles vão respondendo e eu respondo também. Qual o apelido que apenas sua família te chama? Ah, e o do Michael tem, eu já descobri. É, um pônei. Pônei? 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 Não, sua mãe falou. A minha mãe tá viajando. Mas por que que é pônei? É que eu acho que o pequenininho, o carro é o que eu tô vendo depois, então eu não lembro, né? É verdade. Lembra do Zogo Total? Ah. Tinha o Michael Mahoney? Não. Eu não lembro dele. Ele era afim da... Mas vai aparecer aqui em Mac. Eu vou procurar, eu vou colocar aqui em Mac. O Michael é só nisso. Ah, é você, Rafa. Eu também não tenho, não. É Bruninho? Não, eu sou Rafa. Todo mundo chama de Rafa. A vida inteira. Ninguém nunca colocou aqui em Mac. Eu refi. Você tem alguma fobia estranha? Eu tenho. De lugar que é fechado com muita gente. Então eu não vou balada, não vou em shows, não vou em shopping que é tudo fechado. Não vou em lugar nenhum que é muito fechado. Ah, mas deixa eu perguntar uma coisa. Cinema. 25. É aberto, querido. Quando vai lá no shopping dá 25. É aberto, tem um monte de portinha. Um monte de gente lá andando assim tudo junto. Mas aí é pra economizar. Ah, entendi. Eu nunca fui lá. Ah, nunca fui lá. Pouco, né? Tá boa. A gente pensou, sei lá. Ó, a minha fobia é de qualquer inseto. Eu não tenho. Você não tem fobia nenhuma? Não. Não. Que eu saiba não. Eu acho. Deve ter assim. De saco. Você tem medo de saco. É, não é medo, é nojo. Ah, todo mundo que tem medo fala que tem nojo. Ah, eu não tenho medo de barato. Eu não tenho medo de rato. Eu tenho nojo. Ah, tá bom. Qual música você canta em voz alta? Todas em inglês. O Marquinhos cantam a mente. Ah, ele canta. Você tá certo? Não tá. Aqui não tá certo, mas ele canta. Eu canto vários. Ah, eu canto tipo o Marília Meidonça. Não, a gente mais canta, normalmente, é Preserpada. É. Bem na parte que ela grita também, tipo... E você, Rafa? Eu não canto. Canta assim. Não, ele canta assim. Jack Johnson. E o Rafael, ele canta, tipo assim, do nada, tá quieto aqui, ó. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Só um. Canto bem pra caralho. Qual a mania dos outros mais te irrita? A do Rafael falar enquanto a gente tá assistindo o filme. A do Bruno, você tá falando com ele e ele não tá ouvindo. Nossa. É. Você também faz isso? Às vezes. Às vezes. Os dois, eu vou falar, o Bruno e o Maicon. Nas manias e na encheção de saco, eles são a mesma coisa. Os dois são iguaizinhos. Às vezes, o problema não está nas nossas manias, entendeu? É, os dois ficam irritados do nada. Os dois não prestam atenção quando tá falando. Alguém deixa eu irritar, né? Os dois não prestam atenção quando tá falando com eles. Os dois são um cu, um cu. Só tem que dizer, tem mania quando a gente irrita. Bom, eu tenho mania de... Eu tenho mania não, eu tenho... O que me irrita é, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, a pessoa fica me cobrando como se eu não soubesse o que eu tenho que fazer. Tipo assim, a pessoa me lembrar o que eu tenho que fazer, ok. E ela tá dando um conselho ali de... Guarda, Bruno, você esqueceu. Uma coisa, tá bora. Bruno, e tal coisa? Mano, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não precisa ficar me comprando. Bruno, você já fez o negócio do comprovante de residência do Maicon? Não. Porque eu pensava isso agora que eu tava falando. E eu cobro todo dia. Porque eu esqueço. Bom, mas o preço não é meu. Mas não, mas é verdade. Dá muita raiva que você tá indo fazer uma coisa e a pessoa fala... Você já fez isso? E aí, repete. Não, mas olha... E ele não para de falar. Uma coisa que os dois me tiram do sério. É tipo, eles não tão fazendo... Já mudou o tempo. Não, calma. Eles não tão fazendo nada. Sabe o que é nada? Um tá coçando uma bola, o outro tá coçando a outra. Aí eu termino a janta e falo, vem jantar. Aí um tá preenchendo o formulário num site, o outro tá mandando mensagem pra tia. Tipo, não tava fazendo nada. Mas a hora que eu chamo pra jantar, eles inventam alguma coisa. Não, mas o Rafael ainda tá naquela época que tinha o rei e os súditos. É... Ele acha que nós somos os súditos. Tipo assim... Ah, você acha que eu tô comendo com os súditos? Ah, você não. Mas você tá nessa. Ah, você explica um bocadinho assim, eu tenho que agora. Falou, princesas, vem comer. Mas a gente tem o nosso tempo em pará. Ah, não é tempo. Você tá começando, nem gosto de comida quente. Não interessa. Vai comer. Rasgando a garganta. Próximo. Quando você está nervoso, qual hábito você pratica? Ah, pera aí. Deixa eu falar que eu tenho um hábito muito bom. Não, eu tenho um hábito muito bom que eu aprendi na terapia. É a respiração. Eu tô praticando muito. É a respiração. Você puxa o ar em quatro pelo nariz, você contando quatro. Um, dois, três, quatro. E aí você solta em cinco tempos. Muito bem, você viu? Porque ele tá latindo todo, você já viu? É assim. Isso aí faz uma... Você deve fazer o dia inteiro. Eu nunca vi você fazer o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro assim. Eu não vou falar assim, né? Ah, agora eu vou respirar. Não, né? Eu tô olhando o protocolo aqui, ó. Não, eu coloco meu fone de ouvido e vou pro meu balanço lá e fico lá. Porque eu sei que tá ali dentro. Eu li o livro a televisão e fiz o que nada que tá acontecendo. Mas a cara tá de curto. É, cara de curto. Mas olha, o que me irrita muito... Aí, outra mania que me irrita. Não aconteceu nada. Não fez nada. Só que eu fico matutando. Tipo, às vezes, por exemplo, o Michael tá com uma cara de bunda. Do nada. Do nada. Mas ninguém fez nada. E ele tá com aquela cara de bunda. Aí eu já fico pensando. O que será que foi que aconteceu? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando. O problema não é meu. Eu não tenho que resolver o problema. Mas aí eu fico lá respirando, pensando. E aí, tipo... Aí o Bruno fez. O que que aconteceu? Eu falo. Não sei. Foi o Pablo Bruno. O que que você fez? Não sei. Aí os dois ficam. Ah. E aí você pergunta o que que foi? Não foi nada. Ah, que óbvio. Nossa, quando ele joga naquela piscina. Deixa lá dentro. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia e qual o nome dele? Não sei se foi o primeiro, mas o bicho de pelúcia que eu tinha era o ursinho, que era o Ted Rusp. Que é esse? Ah, eu vou colocar a fotinha aqui. Ele é um ursinho que você apertava, acho que era na barriga dele. E ele fala que tinha umas frases prontas e tal. E ele mexia assim. Eu acho que vai falar boneca. Mentira. Não pode. Ó, o meu, que eu nunca fui me impedir de ter bichinho de pelúcia assim. Mas o que eu tinha, que eu gostava muito, era aquele tigrão do sucrídio, sabe? Eu tinha o meu tigrão. Ah, você sabe que o apelido do Peter Parker era tigrão, né? Da Mary Jane lá, ele chamava de tigrão. Sabia, sabia. Mas eu tô vendo, tá acompanhando? Isso que eu quis ficar convencendo, né? Porque ele falou assim, nossa, meu tigrão. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Ah, eu tenho. Eu fico fazendo assim, ó, queima todas as minhas gorduras. Então, gente, não façam isso. Porque pode aumentar a facetriz, é. Gente, eu fico assim, ó. Eu tô assistindo televisão, tô assim. Não, uma habilidade, não é estranha, mas o que eu consigo fazer é espacate. Ah, isso também eu conseguia fazer. Hoje em dia, acho que eu não consigo mais. Você não consegue nem pegar um negócio com carne de chão? Eu fazia. Eu fazia, fiz sapateado. Fui na quarta. Você vai falar com esse vídeo? Fiz. Você tem vídeo? Não, você vai acabar vendo ainda. Mas você lendo ainda algumas coisas? Não, não lembro. Vai, faz um sapateado. Não, não. A gente vai fazer um vídeo. Vai com sapateado. Ah, eu não fui sapateado. Não, um vídeo de, tipo, quando tiver um negócio de prenda no final, a do Michael, você deu o salto. Vai ver, verdade. Verdade. Lembrem disso. Qual fast food você sempre come? Lanche. Não vamos falar, porque tem uma bagagem. Lanche com M e o C. Ah, eu não vou falar. Big Mac e todos. Eu sempre compro quatro lanches. Ou aquele lá do King. Não, eu gosto daquele do metrô. Sambly. Qual música adora cantar mesmo sem saber a letra? Michael, é qualquer música que quer todas. Todos em inglês. Tá lá, tem todas. Não, eu gosto de Jack Johnson. Mas acho que se eu falar pra você que você cantar uma música dele, eu não sei. Eu não consegui. E eu escuto 500 vezes, mas eu não sei. Olha, eu tenho a memória péssima. Mas pra isso, a minha memória é muito boa. Porque eu vejo as letras, tipo, e eu lembro durante anos. Mas eu não consigo cantar sem saber a letra, não. Mesmo em inglês. Já contou os passos enquanto caminhava? Sim. Mano, eu faço muito. Ficou pulando, só no branco, só no preto. De várias trafas, vou pulando nas faixinhas brancas. É coisa de doido. Mas eu pego o saponete e fico um, dois, quatro, cinco, seis, seis. É verdade. Daí, tipo, eu fiz dez aqui e eu tenho que fazer três desse lado também. É, às vezes eu fico competindo comigo mesmo. Não, isso eu faço. Tipo, eu tô na esteira. Aí não deu cinco quilômetros. Eu falo, vai, você consegue. Você consegue. Ah, não, aí é ok. Aí eu fico. Não, é. Nesse negócio de esteira, tipo, se eu tô lá correndo, a pessoa chegou do meu lado e ela começou a correr, eu falo, não vou sair antes dela. Daí, tipo, eu fico. Às vezes o Mike tá do meu lado, fica, não sei se não é tranquilo, tá? Não dá pra ver de lado. É, não dá. O que você costuma beber durante as refeições? H2O. Água. Água com gás, entendeu? Eles tomam aquela Coca-Cola. Água Bonafonte, laranjinha. Ah, nossa. Gente, vai que eles vêm, assistem e mandam a Bonafonte pra você. Ah, é. E eu só tomo um H2O. Shampoo e condicionador de hotel. Leva ou deixa na hora de ir embora? Deixa. Sabe por quê? Porque eu tenho alergia. Eu não posso passar nem condicionador, nem qualquer shampoo no meu cabelo. Então, não dá pra usar. Só por isso que senão eu morro não dormia. Ah, eu morro não. Outros itens eu vou entrar. Não, eu deixo também. Dorme com meias ou sem? Sem, sem. Não, se tá muito frio, meu pé é muito gelado. Aí eu coloquei. Eu até durmo no cabelo, mas na hora que eu acordo. Eu não tô com quebrante? Eu acordo, mas tô sem. E a última pergunta. Morde o lápis ou a caneta? A caneta. Não, o lápis também. Não, eu nunca mordi. O lápis é mais gostoso. Nossa, porque a gente tem que ter assim de casquinha. Não, eu nunca mordi a caneta. A tampa da caneta. A tampa, ok. A tampa da caneta e o lápis. Mas hoje em dia não posso. Já mordeu o giz de cera? Já. Já comi uma massinha? Já. Nossa, jura? É, caldinho. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like, deixa o seu comentário. Segue a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Beijo. Tchau.